Música Um dos mais antigos do país, o contrato de patrocínio entre São Paulo e o Banco Inter está seriamente ameaçado. O vínculo termina em abril e até agora não existe acordo para a renovação. O blog do Nicola apurou com duas pessoas de dentro de São Paulo que as últimas conversas foram bem ruins. Hoje o contrato rende mais de R$ 17 milhões anuais do São Paulo, em um dos melhores do país entre os clubes brasileiros. São R$ 14 milhões fixos e mais R$ 13 milhões em bônus atrelhados a número de contas abertos no banco e a movimentação dos correntistas. O acordo entre o banco BS2 e o Flamengo, por exemplo, é de R$ 15 milhões. Havia enorme otimismo no São Paulo em relação à renovação do contrato iniciado em março de 2017. Até porque o Banco Inter saltou de R$ 200 mil correntistas para R$ 1 milhão no período de patrocínio com São Paulo. Cerca de 25% dos novos clientes são são paulinos. Para piorar a paralisação dos campanatos, pode detonar o tricolor nas tratativas com o banco. Até porque ninguém hoje é capaz de prever quanto tempo vai levar até a bola voltar a rolar. Desde segunda-feira, com as atividades paraesadas, atletas, comissão técnica e funcionários de São Paulo fazem o que podem em casa para não perder o ritmo. Enquanto alguns atletas se viram para manter a boa forma física, o treinador Fernando Diniz opta por colocar a leitura em dia. Nessa manhã, o São Paulo usou suas contas oficiais nas redes sociais para publicar uma foto do técnico lendo um livro em casa e fez um incentivo à leitura. Nosso professor está se cuidando em casa, sem parar de buscar o conhecimento. Como ele diz aos atletas, é preciso evoluir todos os dias. Que tal separar um tempinho para colocar a leitura em dia? Diz a publicação de São Paulo. Até a pausa da temporada de 2020, em função da pandemia do coronavírus, o São Paulo de Diniz ocupava a primeira colocação do Grupo C do Paulistão e vice-líder do Grupo D da Libertadores. Já foram 12 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os jogadores do São Paulo seguiram a recomendação de evitar aglomerações no combate ao coronavírus e se dividir em treinamentos nas suas casas e no próprio CT Rabafunda, a escola do local de trabalho e dos atletas. O clube divulgou um vídeo com treinamentos de Patos, Diego Costa, Rodrigo Nestor, Vitor Beno, Léo, Bruno Alves e Trelles. Alguns optaram por trabalhar fora e outros no CT, onde apenas o refis segue funcionando com o quadro reduzido de funcionários. Com bom amor, Daniel Alves também publicou vídeos no qual se exercita com movimentos diferentes em sua casa ao lado da sua mulher. Confira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto